Le Mans ou Daytona, qual é mais foda, Zé? E qual a experiência de fazer uma corrida 24 horas que na verdade são quase 40, né? Ou mais, né? O Fernandão Pires aqui também dá 4 rodas, mandou... Ah, esse é monstro. Monstro. Vieram aqui, veio ele, Henrique. Le Mans ou Daytona são completamente diferentes. Eu posso até... Isso aí conta, porque pra mim são complementares, mas... Eu posso pontuar ainda Nürburgring. Le Mans, Nürburgring e Daytona são completamente diferentes. É só o tempo de prova que é a mesma coisa. Daytona, cara, o fato de ser numa pista que é gigante, mas é pequena perto de Le Mans, né? Le Mans são 22... Ah, não, é a tona menor, né? 14 quilômetros, mas 14 e pouco. Mas é que ela é extensa, né? Ela não é um monte de curva. Então ela passa por um monte de cidade. É uma... São estradas. É a região de Le Sartre, né? É uma estrada. É engraçado quando... Você já foi pro Le Mans, não? Não, mas eu joguei tanto que... Não, 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 mas é aí que tá. Cara, quando você anda no Enfield ali, na área, você vê, tem um monte de empresa que tá rolando ali, você anda pela rua. Aquele retão, Moustrão, que na verdade, nas últimas Le Mans, eles cortaram ali. É, faz tempinho já. O retão Le Sartre. Não, o retão é Moussan. 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 Ele teria... Ele tinha, acho que, 7, 8 quilômetros e tem 3 ou 4. É muito foda ali. É uma estrada ali? É uma estrada. Você pode andar. Eu já passei de carro lá. Cara, que animal. É uma estrada que eles fecham as duas chiquenes. Então, durante o ano, fica com um guard-rail fechando a chiquene pra que não dê a brecha dos caras ficarem fazendo a chiquene e dar merda. Então, eles fecham as duas chiquenes, mas é uma estrada completamente normal. Tem um monte de casa em volta. Eles tiram os outros guard... É engraçado. Eles colocam o guard-rail na chiquene e tiram a maioria dos outros guard-rail. Os que estão na frente das casas e tal. Então, eles... Todo o infield é cidade, cara. Então, pra você sair... Por exemplo, eu saio da sala de imprensa, vou pra primeira chiquene da Mulsani. Eu pego uma van, saio do autódromo, passa o QR Code ali na fiscalização e você sai do autódromo. Você tá dentro de uma área comum das pessoas, onde tem um monte de gente transitando. Carro, trânsito, guardinha e tudo mais. Então, pra você ir... As pessoas ficam ali vendo? Não, não. A maioria que tá ali é o que tá na corrida já. É que tão indo ou de uma curva pra outra, ou tá vindo do camping pra ir pro infield, ou tá indo andar de kart. É muito grande. Acontece muita, muita, muita coisa ao mesmo tempo. É show que tá rolando, mas não é só um show. É mais de um show. Então, às vezes, você... Tem gente que, às vezes, nem vê corridas, sabe? É, pode ver. Então, assim, o Le Mans, pelo fato de ser grande, tem que, principalmente falando como fotógrafo, você tem que ter uma estratégia de fotografia muito maior que Daytona. Porque minha primeira Le Mans, primeiro ponto de fotografia que eu fui, foi pra segunda chicane. E depois eu quis ir pra primeira chicane. Peguei a van, levei quase duas horas pra chegar da segunda pra primeira. Porque ele teve que fazer toda a volta na pista, até chegar lá. Voltou pra sala de imprensa, tudo. Então, assim, ele fez todo um trajeto. Então, você tem que entender de Le Mans pra você fazer Le Mans. Já Daytona, é um circuito fechado, é um circuito pequeno. Então, você... A única coisa, a única similaridade que tem mesmo é justamente as 24 horas que você fica acordado ali, ou as 40 que o Catelan falou. Por que 40, né? Porque você fica antes de largar, você tá ali fazendo um autografo session, ou algum warm-up, ou seja lá. Larga meio-dia? Depende. E você não largou? Ou quatro ou quatro e meia da tarde. Porra, aí é foda, hein? Porque você já tá acordado desde as oito. É, desde as oito, exatamente. E tem que ficar até quatro da tarde do outro dia. Quatro da tarde, mas aí eu tenho que entregar material. Então, normalmente eu fico... Essa vez eu fiquei 37 horas e meia, mas eu já fiquei 41 e meia. Foi meu recorde, assim. Tá acordado do dia daço. Acordado, até entregar o material e depois ir dormir. Mas a adrenalina ajuda também, né? Você adrenalina... Ajuda. Dá, mas começa a cansar, cara. É foda. Na madrugada é duro, né? É, começa a cansar. E Nürburgring? E Nürburgring é raiz completamente, cara. Desde piscina de mil litros cheia de cerveja, cara. Opa, obrigado. Piscina de mil litros cheia de cerveja. Não, os caras loucaços, loucaços. E também... Obrigado. Valeu, Rafa. Como é que chama? O regulamento da corrida é completamente diferente. É muito mais raiz. Na minha primeira Nürburgring... Desculpa, na minha única Nürburgring, mas já faz um tempo. Eu vi uma equipe que era um pai e o filho apenas. Quando o carro parava, o filho ia lá, levantava o macaco de um lado, desparafusava as duas rodas, trocava os pneus enquanto o pai estava saindo do carro. Mas a vibe deles era essa. Não é porque não tinha grana. Era a ideia deles. Muitos anos assim. Vamos nós dois. E daí o filho entrava no carro, começava a se amarrar, o pai já ia levantando do outro lado, trocava a roda, não sei o que. Então a essência de Nürburgring é completamente diferente de Le Mans e Daytona. Eu acho que assim, se for colocar numa ordem, Daytona é um misto de automobilismo raiz com marketing. Certo. Le Mans é o ápice do marketing. Óbvio, tem automobilismo, mas automobilismo muito mais pró. Fórmula 1 com muito marketing. E Nürburgring é raiz completamente. Nada de marketing, sabe? Desde o abastecimento é feito com uma bomba de combustível de posto. Que fica em cada box. Ali ó. Na mesma velocidade. Não tem pressão, não tem nada. E tipo assim, a Porsche vai com quatro carros. Oficiais Porsche. Eles não montam aquele box maravilhoso. Fica um carro em cada box. Porque cada box tem quatro carros. De quatro classes diferentes. Então fica da pequena a top. Se para o carro da categoria, da quarta categoria e para um Porsche, daí tem a preferência de bomba. Porque é uma bomba por box. Meu. É muito louco, cara. É raiz, raiz mesmo, cara. E eles mantêm assim? Mantenha-se até hoje. De propósito? Lógico. Não querem que isso evolua? Não, eles querem grid de 90 carros. Eles querem... Quanto mais, melhor. Nunca vai ter um protótipo lá correndo. Eles querem um negócio raiz mesmo, sabe? Entendi. Eles não querem os Hypercars? Não, de jeito nenhum. Eles querem o Miata. Eles querem a BMW M3 2003, sabe? Sendo mais barato. E por ser esse lance raiz, atrai muita gente. É. E por ser Nürburgring, porque para o alemão é meio um lugar que todo mundo pode ir. Sim. Para nós, se a gente quiser ir lá também, dá para ir. Sim, sim. Mas o cara que está ali... É, é um negócio... Muitos ali olham para a pista e falam, eu já andei aí, né? Porque você pode pagar. Então tem esse lance, assim. Então são os três... Daytona é meio que no meio. E daí os dois extremos é Nürburgring e Le Mans. E graças a Deus eu já fiz uma Nürburgring, cinco Le Mans e dez Daytona. Dez Daytona? Dez, 24 horas de Daytona. Puta, que legal. Dez também. Eu fiz dez das longas, inclusive na pandemia.